Ficinho, sonho e a chave Sou que caia, não vou perdoar Se não for o exo que era o coro Mas se é ela, se é sal e disse qual Ai que fica e não sou e a paz Sou que caia, não vou perdoar O meu cuento é e o amor O que o fizesse que é e cair Agora fazer as amigas O que o fizesse é e lação O meu cuento é e o amor O que o fizesse que é e o amor A CIDADE NO BRASIL Nós dissemos que o que chamamos de porto de entrada é tudo o que torne a algumas forças invisíveis e ténébres, a algumas entidades, a algumas puissões ténéreuses, a des mãos, se você quiser, a possibilidade, a autorização, o poder, a permissão, a oportunidade de ter acesso a um corpo humano. Amém. 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 L'acto que Tes aeus, tes ancêtres Ton pai, ta mère a posado E você Tu subis Que o que Deus disse Em Exode 20 Versículo 5 Ele disse que ele puniu a iniquidade de pai Sur os filhos Jusqu'à a terceira e a quarta geração Então, é o que nós chamamos Uma posição Uma posição Você recebeu a posição Mas não é você que é Que a posado l'acto Mas são as parentes que a posado O fato de que você não é as parentes Você é unido por o sang L'acto que eles têm posado Você pêse Porque é uma loja spiritua Est-ce que eu estou a entender Nós estamos empruntos de falar Sur o mistério de lá Les portes de entrer Mas notez-se Il y a plusieurs sortes De portes de entrer Les portes de entrer Que nós falamos aqui Então, nós podemos condamner Uma filha Uma família Uma nation Un quartier Eles têm uma maledicção Que eles têm uma maledicção Mas há uma maledicção Que eles têm 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 uma maledicção Eles têm uma maledicção Que eles têm uma maledicção Que eles têm uma maledicção Porque os seres humanos Vocês têm uma maledicção Então, eles têm uma maledicção Porque os dólares Vocês têm uma maledicção Velltsoft mas eu a 5 dias para pagar e a 5 dias e a 15 dias são continuadas a pagar seu tempo e quando há um antigo testamento onde o dia Jérico Elliot não precisa de uma contínua por tantas vezes até eles não estão comencemos eles não foram sem Mas não é caudinha, pois a cidade é onde ela toda a cidade. A cidade é proposta que se encarra é o mar. E quando conhece uma espécie de mur, isto é porque o país está fora da minha casa, então a minha casa. Então, essa é uma série de murales toda a sua rua, onde ela está na cabeça, há uma filha. O Senhor diz que o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Ele tem um marido de contornos finidos muito. Quando a gente está em Israél, quando a gente está no marido, tem que se estourar mais não é uma coisa. A gente está dizendo que temos que irmos a gente a gente. Então vamos lá! Agora vamos lá. Nós já sabemos que às 4h e às 20h às 20h, já vamos lá. Isso vai aí? Vamos lá, vamos quando lelevo de diá, é já vamos lá. Mas a ambasão do pano israelí, vamos lá para você vir? Vamos lá, vamos lá, Eu não vou me queira fazer isso. Exercício vai fazer isso. Então vai fazer isso. Você está ficando igualmente. Mas a sua vida. Com certeza que você consegue fazer isso. Para fazer isso. Quando você está a 5x mil e ainda tem ali. Boa em cabeça. A nossa vida dele. Vamos fazer isso. Quando você está. Você está a 50 anos. Aleluia! a autorização, a lei legal, a possibilidade, a permissão de um espírito de morte à Côte-A-Fanda. Nós temos constatado que não há muito tempo, não há muito tempo. Nós temos lembrado que nós temos lembrado. Nós temos lembrado porque a medicina é muito adequada, é muito elevada. É verdade, é uma das razões, mas não é a única razão. Amém, amém. Mas por causa das razões, é só porque há um espírito que há um espírito. Nós temos lembrado que há um espírito. Nós temos uma cultura, uma mentalidade. Nós temos que celebrar o espírito em Côte-A-Fanda. Nós temos lembrado que nós temos um espírito em Côte-A-Fanda. Nós temos um espírito em Côte-A-Fanda. Amém. Amém. Mas os espíritos maskão são homens. Amém. Nós temos que fazer isso aqui no capítulo 20, versículo 38 Eu vou te mostrar aqui Lucas 20, versículo 38 Deus não é o Deus dos mortos Amém, amém Deus, oh Deus não é o Deus Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos Deus não é o Senhor Nós temos que fazer isso aqui no capítulo 20, versículo 15 Amém 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 Tu és o que você não quer dizer que é o inimigo que é a morte É a morte Amém J'arrive com o que você não quer dizer Amém No 1 versículo, Lucas 20 versículo 38, ele diz que ele não é o dia morto. Ele não é o plurio. Não é que ele não é o dia morto, mas ele considera a morte como um inimigo. No 1 versículo, ele diz que ele não é o dia morto. Então, quando os gente morre, ele não é o plurio. Aleluia! E ele diz, no 2 versículo, ele diz que o último inimigo, ele diz que quando ele destruiu, ele vai destruir os inimigos. Ele a reservado um dia especial que ele vai destruir a morte. Amém! No Apocalipse, ele diz que ele vai prender a morte e o séjo das mortes. Você entende isso? A morte e o séjo das mortes, ele vai lêcher no lac de feio, que é a segunda morte. A morte éterna. Então, ele diz que ele vai reservar a morte. A morte, ele fala de morte como um espírito. Amém! Então, Deus considera a morte como um inimigo. Ele diz que o último inimigo, ele diz que, para os inimigos, tem um inimigo que tem um inimigo que tem um inimigo que tem um inimigo que tem um inimigo. Mas Deus que tu lourdes, que você consiga a mortes como um inimigo? Como você pode tomar a morte como ela? Aleluia! Lí encore com o Leviticus capítulo 20 Versículo 27 Leviticus 20, versículo 27 Se um homem ou uma mulher A em ele o espírito de mort Ou um espírito de divination Ele será morto Ele será morto E o sang retombera sobre ele Amém! Amém! Ele tembala Ele transporta em seu corpo um espírito E qual é esse espírito? O espírito de mort Isso significa que isso existe Amém! Amém! Aqui não estamos falando de mort Não estamos falando de alguém que é um filho Mas que ele é em lui Ele morre Ele pode se mariar Ele pode fazer filhos Mas ele é em lui o espírito de mort Amém! Ele pode, no matin, se lavar e ir ao bolo Amém! Ele pode, no matin, se lavar e ir ao bolo Ele pode, no matin Ele pode, no matin, se lavar e ir ao bolo Ele pode, no matin, se lavar e ir ao bolo Ele tem um espírito de morte. Não temos aqui que alguém tem um espírito de morte, que é malhado. Não! A Bíblia diz que se você tem alguém, uma mulher ou um homem, que tem um espírito de morte, ele pode ser um jovem. Eu disse que meu espírito de morte é só manifestar com um jovem, que tem um jovem e uma mulher, não? É uma competição. É uma competição? Não tem uma competição? Nós não temos aqui. Nós precisamos aprender e aprender. Mas eles precisamos fazer uma competição. Você faz isso? Nós devemos aprender uma competição? É uma competição que fala assim, que isto é. Fala! Vamos ao mesmo tempo, para além da faculdade. Como temos que ser aqui, para a filha, como você gosta? Quem conhece é que o espírito continua com o síguas tanto, pode ser sempre feito na vida. Se alguém, uma mulher e uma esposta, ele que tem um espírito. Sem pessoa para sempre que não há ninguém por vida. Quando nós falamos que o ministério deles não pudessemos fazer você. Um ministério terá suas estratégias contra eles. Em pessoa se pague na iguã, se transforma em uma espécie de frezade ou de se torna no seu saco. Então, obviamente, mostram o seu corpo, o seu pai considerado como seu, um homem seu e um homem puro, quando ele enlouem o espírito da morte, Isso significa, que isso existe. Você pode ter um espírito de morte em você. Porque você pode ter um espírito de morte em você. Você não vive! Não, você não vive! Você tem um espírito de morte. Você pode ter um espírito de morte. Mas quando o ministério é como, nós estamos no Espírito, nós estamos nos escenso, e nós vamos dizer, ... ... ... ... ... ... ... Então ele vai derrubar a todos os que possam ceder, eles chassarão os irmãos, Ele não está em um coração do que a gente nunca ama, ele não tem um eusso eusolena divina a mimosa, a gente que ama. São outros que nós temos a Figure 1 é concentrado que existe a vida de todos os nossos amigos, que não existe as bens eusolena, ele não tem um coração, eu vou dizer a verdade. Amém 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 O Espírito de Deus! É que eu sinto que o Espírito ou o Espírito Santo a que a história do Senhor, que a glória do Espírito, a que o Espírito Santo exige. Aleluia! É que eu sinto que o filme, o Demarche, a gente que não sabe a questão que tem aqui. É que eu sinto muito e a gente que tem um Espírito, eu tenho a fé hoje em dia para seremonizar aqui eles estão aqui com a glória, eles estão aí pedindo as adorações eles estão indo para aí eles estão indo para a sere diesen todos os saqueurs estão lá para a glória aos outros e eles estão comprando a vida amém amém meu coração porque você estávamos a ser um boba quando você estávamos a ser um boba Deus abençoe a Deus que quer dizer a Deus? Já podemos fazer a nossa primeira porta entre nós. Você pode dizer que nesse momento o Senhor Jesus que quer dizer que não poderemos nos Bundus. Deus abençoe a Deus. Se você Jessica e a uma primeira porta de entrada, nós temos o Espírito da morte, há um esforço que é para nós e ela a esposa que nós temos a federação da morte. Nós temos um espírito que já temos! é tudo um culto é tudo que eu sei, para a palavra amém um amor que não tem medo porque não tem medo de descerar o báquinha para o báquinha e a vi balé não importa onde entrou, não foi isso? nós temos o espírito de morte que estamos fazendo isso o febdo de jure o morte então nós vamos ficar com o case da vida Nós temos uma porta de entrada que você ouvre inconsciemmente à l'esprit de morte. Nós temos uma coisa sobre isso em Matthias 5, 4 versé 33-37. é assim quem e quem a filestinho que você quer? Não 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 não. Podem. O som é que então o soão ou o CSVK Soviet Silva não évariado— Ou então o Senhor jubilhém do maluco. Se apraçou a missionamento no愿ão. ко clare na palavra. Em district 20, vers 6, em clear esses people, néathleta atéם o carvão que nem Martinez. Para quando ninguém se apraçar στην cidade. Amém. E há dois quatro. Quatro importantes entre os espíritos do morto. O dia da cérémonia em versos da poissão da terra. O dia da cérémonia em inaugurada em instituição em escola. Eu digo no modo. O dia da soantes de root. O dia da poissão da terra. O dia da poissão da terra. o modo, o som particularmente o jovem. Eles queriam eu Leben! Eles guardiam, makements que근모am! Uma das quelques contas das cenas porque como um filho na casa, um aluno, porque a Oğlum na malla e c chưa??? Da mesma coisa, eu não tenho que conversar bem, mas depois e correr, eu não tenho que fazer. E se perdoe-me breaker com! Agora que mais engaminhe a gente! Eles dizem que se tornam de pequim tik Pásta e para ficar com luad Tatiana, então a reunião dos calais na casa e dizer uma família Eu souvi na minha vida. Você pode saber, você pode saber, você invita o Espírito de morto para adicionar a minha vida. Você invita. Porque nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Você tem um ponto? Você tem um ponto? E a 4ª. Você tem um ponto? A 4ª. A 5ª. Portanto, ele pleure no morto. Eu souvido por Deus. Nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Se você é isso, nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Não vamos falar sobre isso. Ele quer ver Jesus? Nós vamos falar sobre vida. Aleluia. Ele quer ver a Deus? Quem vai ver? Ele quer ver a gente. Eu sou a Jesus, não? Mãem ou enfermão, mas morrem, mas Jesus. Ele quer ver a gente. Aleluia. Se o que você acabou de ver a história doucto, o que você precisa do mundo, Essa a gente já disse que quem é muito pobre é onějo em pai, mãe e mãe, tunas e não estávou. O qual era a gente que falassem de se perguntar aqui? Há uma palavra. O qual é a gente que está estimulada? Eu vou te ajudar e eu te ajudar com a pedir, eu vou te ajudar. O qual era o mundo que tem, E isso é como ele é uma parescia e como ele é uma prisão, porque ele é uma relação à ele, ele é um filho, ele é um filho, o meu pai é um filho, mas pelo menos o que o Senhor nos permite, nos podemos poderáver para que ele tenha um bombo cá, para que ele tenha um ser revolucionário, e a gente que fala na nossa mãe, o meu pai é uma bóoltura. Amém, amém! Mas o Senhor, nós somos esperanças do mundo, a pessoa que dizia a vida. the memes Aleluia a terrible mamãe, papãe mídia a see vince even povo nom el amigãos amigão 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 치 vomito porque você ou não pode tragar o bão boa só ele vôdia mas o meu irmão não só fazer isso mais não vou precisar mudar o bão não pode mudar aleluia agora eu estou pela minha mamãe mas o nosso alimento o nosso alimento é só para perder a bão homem para a mais uma mulher que há de sang mas o sarunuho o que você diz isso? Isso nos últimos dias nos dias nos dias 5 6 Temos na parte de um dressa ou de cofre a honneur de morte a mais não há uma coifa a mais não há uma a mais uma tudo é a experiência na verdade é tudo é um culto da morte Eu vou te dizer a verdade. É o tempo que você está morto. É o tempo que você está dentro de um espírito de morte. Aleluia! Oito! Não, são sete. Faire de tênues especiais aos mortes. A honneur de um mort. A honneur de um morto. A honneur de um morto. A honneur de um morto. Os de um morto para que você esteja comuente. Eu vou te dizer amém. Está amém em mim. Mas eu falo em mim mesmo. O que você está dentro em mim também, é só um espírito. O que é você que diz você está na nossa casa, não é? Sabe eu que você está no coração. Hein? A gente Sneck, né? O que você tem esse clube para viver? A gente já espera de ser a iglesa não? Eu acho que isso é sempre é mesmo, não? Mas enquanto você tem que se senta em uma iglesa, os que estão considerando quem é uma iglesa a que vive, você tem que se sentar em uma iglesa para... Para você ficar entendo. Você tem que ser o texto? Aleluia! Você tem que ser o nome de Deus? Eu estou dizendo que tudo o que você faz em palavras ou em obras, faz tudo no nome de Jesus Cristo. E quando você está fazendo isso, você está fazendo isso. E quando você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. É isso que você está fazendo isso. É isso também uma maneira de conservar sua inteligência. Quando você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Aleluia! A maneira de guardar, de preservar, de manter a inteligência, é também evitar essas coisas. E quando você está fazendo isso, você está fazendo isso. Ele diz que tudo o que você faz em palavras ou em obras, faça tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Seus que vocês assistem ao meu nome, estão aqui para o meu nome. Você está aqui para o meu nome? Quando vocês assistem, vocês assistem ao meu nome, vocês assistem ao meu nome? Vocês assistem ao meu nome? Amém, amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, amém. 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 Quando eu falo, 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 eu fal Aqui! O rei David é o rei! Meu Deus é o povo, não é morrido! Mas David é o que ele não vai ficar. Alguém, eu vou virar para mim e ele não vim para mim! Ah! Não é isso aí! Não é isso aí! Aleluia! Eu fiz uma coisa que não comecei aqui e desculpouça-nos! Não é isso aí! Nós acolhamos todos os nossos alunos! Nós temos uma vida que está aqui, 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 Então, a Bíblia está em seguida, e já temos o que nós não temos! Nós temos o que nós temos que estar com a condição de Deus! Você entra em seguida? Aleluia! Isso é que eu gosto deا, se o que a ditegar ne se espreza mas não há alguém com essa asa o que é que eu quero ser batido. Nós temos o conflito ainda de que nos amigos não ganha conta. Não há nenhuma relação. Agora, se o que eles falam com o mundo tente 何 mundo fez ela, mais secićam na outra sala, Awa! Ehh, tente! 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 A gente vai dar para mim! Então vai? Em no final, os autoridades serem inclinados e no circuito das mortes. Neuf, a dança e a música a ocasião das mortes. Na vida, no trabalho, não vai fazer o bado, não vai? Aleluia! Minha mãe é o canteiro e o comando Amém, amém. Isso é um culto de morte. O chrítien tem a adorado Jesus Cristo. Aleluia. O chrítien tem a cedecer Jesus Cristo. A dança e quando ele vai. A porta de entrada tem o Espírito de morte. Uma hora de um minuto de silencio para honrar a memória das mortes. A menos a menos. Para uma hora de um minuto de silencio para honrar a morte. O morto é um minuto de silencio. Ele é um cultista. A menos a menos. Ele é um cultista. Ele é um satanista. Ele está à l'enfer, a Bible diz claramente que os magicienses, os occultos, não heredirão que o reino de Deus, o verdadeiro ou o verdadeiro? Aleluia! Eu não posso dar um culto a um morto, porque o fato de ficar calmo para ele, mas Ele está no céu, ele está na joia, ele está no bonheur, ele está no paradis, não tem sentido Isso faz parte de um culto e é também uma porta de entrada, isso é uma crença Amém 11. Faire des incisions para um mort 12. A prião adressada ao Saint ou à Sainte Virgem Maria Isso é uma porta de entrada dos esprits de mort A prião adressada ao morto, ao Saint 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 A prião adressada ao dos esprits de morto, no? 13. At次第 A prião adressada ao ficello. A manta para um morto, ao avessada à娘 Ele está no mal de mort, eles ali à une porte d'entrée aos esprits de mort. Então, qual é o chiffre? 13. Lors d'un petit accident ou un petit accident en cri ou en invoque le nom d'un defun. Amen. Os ali, de fois, o bêchim, 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 o Oso croir que Ele te protege. Amen, amen. Oso croir que ele não vai te batir, d'ailleurs. Porque quando você cria seu nome, é tudo uma invocação. Amen, amen. E isso é uma parte de dentro, os esprits de mort. Porque um morto não pode te proteger. Est-ce que eu não me faço compreender? Um morto não vai te proteger. É Deus que te protege. Aleluia. 15 Donner o nome de mort aos filhos, é questão de honora a memória de um defrainte. Isso é uma parte de dentro. Quando a gente tem a encontro, a gente tem que estar com certeza, a gente tem que estar com certeza. Quando a gente tem que estar com certeza, a gente tem que estar com certeza, a gente tem que estar com certeza. . . . . emissão, que as férias, porque o povo sabe, mas por causa da circunstância de ser, a�, porque o povo sabe, mas por causa da circunstância. O que você quer dizer isso é uma pessoa que está no mundo. Mas ela não se amou naquela época. Ela não se amou naquela época. Porque a circunstância que você quer dizer isso é uma pessoa boa. A gente fala que é uma cultura morta. E as pessoas que estão no mundo com a papai, não são os dos 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 dos. É tudo isso, mas também não. A sua família. Amém.